O próximo competidor, atleta de Itaquaritinga, é o Jefferson Fanelli. Quando quiser, Fanelli, um minuto. Valeu! Olle, passando toda a extensão, tinha chamado a atenção aí de um atleta, eu falei que era o Fanelli, mas era o Torzete, que estava invadindo aí. Backside, dois slides, fazendo uma boa volta, o Jé, vai lá, Jé. Ele sempre se destacando aqui na cidade de Itaquaritinga, atleta aí com uma boa base também. Se envolver a velocidade. Frontside, midgrind, early out, arrancando muito bem para a Jé. Já fica no jeito do Andy. Backside, rock slide. Botando pela lateral da Delta, utilizando muito bem a área de competição. As 15. Oh, Backside Fibon reverse. Tempo para a última, Jé. Fazendo uma boa volta, atleta de Itaquaritinga. Representando aí, Skativo também. Para a Jé, finalizando então. Direção 45.